Boa tarde, G4! Como vai? Legal! A nossa amizade, como vai? Legal! Boa tarde, G4! Tudo bem com vocês? Tá todo mundo aí? Que bom! Bom, hoje, nossa aulinha, nós vamos continuar aprendendo sobre os encontros vocálicos. Vocês lembram o que é um encontro vocálico? Quem aí lembra que nós já aprendemos numa outra aulinha? Então, vamos lá! Vamos recordar, hein? É quando uma ou mais vogais se encontram para formar palavrinhas ou no meio da palavra. Não é mesmo? Nós já aprendemos quatro encontros. Vamos revisar? Então, vamos lá, hein? Comigo! A com I forma... Lê com a tia! A, I! A, I! É a vogal A com a vogal I. Muito bem! Agora, EI! Vamos ler juntos? EI! É a vogal E com a vogal I. Muito bem! E agora? A vogal O com a vogal I, que forma? OI! Vamos ler? OI! Muito bem! E a última que nós aprendemos? A vogal U com a vogal I, que forma UI. Muito bem! Hoje, nós vamos aprender mais quatro encontros das vogais. Tá bom? Então, vamos lá, hein? Atenção! Olha esse aqui! A com U, que forma AU. Quem é que faz AU? O cachorro! Muito bem! AU, AU, AU! A com U. Vamos ver como que escreve? AU! Vogal A com a vogal U, que forma AU. Muito bem! E aqui, ó... EU! A menina está indicando com o dedinho. Ela viu o espelho e está dizendo EU. Porque o espelho está refletindo ela mesmo. Então, ó... EU! Muito bem! É o E com U, que forma EU. Vamos ver como que escreve? EU! Muito bem! E com U. Vamos ver aqui, hein? Tem mais uma! É a vogal O com a vogal U. Indica assim, ó... A flor colorida ou a flor amarela. Uma coisa ou outra. É a vogal O com a vogal U, que forma AU. Vou mostrar como que podemos escrever. OU! O com U. Muito bem! Forma OU! Vamos lá, hein? E agora, o último de hoje. I, 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 I. Quem já viu o I, I, I? Aquele brinquedo da cordinha que vai e volta, vai e volta. Aqui, ó... O desenho do I, I, I do menino. É a letrinha I, com a letrinha O, com a letrinha I, com a letrinha O, que forma I, 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 I. Vamos repetir com a tia? I, 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 I. Vou mostrar aqui como que a tia escreveu, ó... I, 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 I. Atenção! O I com O, com I, com O. Formando I, I, I. Muito bem! E agora, vamos aprender a escrever no nosso quadrinho? Então, vamos lá, hein? O A com U. Forma o que mesmo? Ao! Muito bem! Ao! O A com U. E aqui, ó... O E mais o U. Forma EU. Muito bem! O E... Com U. Formando EU. O O com U. Que forma... OU. Uma coisa ou outra. Muito bem! E aqui? I com O, com I com O. Forma... I, I, O, I, O. Muito bem! Vou escrever, ó... I, I, O... I, I, O... Muito bem! I, 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 O... Gostaram? Vocês podem tentar escrever no caderninho de vocês. Combinado? Então, tá bom! Vamos ver se vocês aprenderam? Ó, tia Keila tem aqui as nossas vogais. Vamos lá! Que vogal é essa? A Que vogal é essa? E Que vogal é essa? I Que vogal é essa? O Que vogal é essa? U Tia Keila vai juntar E vocês vão falar pra mim aí Qual é o som que faz esse encontro das vogais Combinado? Se eu quiser formar AU Eu vou juntar O A Com U Vamos ler com a tia? AU Muito bem Se eu quiser formar EU Como que a tia tem que fazer? Eu tenho que juntar O E Com U Que forma EU Vamos ler comigo? EU Muito bem Só mais um, hein? Se eu quiser formar O OU Como que a tia tem que fazer? Juntar O O Com U Que forma OU Vamos ler juntos? OU Muito bem Muito bem Vocês estão aprendendo tudo Estão de parabéns Tá bom, pessoal? E hoje Nós vamos dar continuidade Na atividade Sobre os encontros vocálicos Tá bom? Lá no caderninho de vocês Vocês vão procurar na revista As vogais E vão juntar Formando os encontros Que nós trabalhamos hoje Na nossa aulinha Combinado? Então é isso, pessoal Nossa aulinha chegou ao fim Espero que vocês tenham aproveitado bastante Tá bom? Façam as atividades Que a tia está mandando pra casa Que quando nós retornarmos na escola Eu quero ver tudinho Combinado? Então tá bom Tchau E até a próxima aula